Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu aqui para mais um vídeo no canal. Gente, antes de começar o vídeo, eu já vou pedindo que vocês já cheguem aí se inscrevendo no canal, deixando muito like aí, curta, comenta e compartilha gente esse vídeo. Não esquece de ativar o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos quando eu postar. Gente, curto bastante porque assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e vai me indicar para mais pessoas. E o vídeo de hoje eu trouxe uma participação especial, minha mãe, minha princesa, minha rainha. Tudo bem? Então minha gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da rotina da minha mãe. Eu vou fazer um tour pela casa dela, mostrar um pouquinho da casa simples dela e um pouquinho do trabalho dela. Fala aí um pouquinho, mãe. Oi, tudo bem? Eu sou a mãe da Sabrina, ela me convidou para participar dessa gravação e eu aceitei com muito prazer, porque tudo que ela faz é bem feito, com amor, muito carinho, muita dedicação. E eu amo a minha filhota. Amo de paixão. Amo, mãezinha. Então é isso, minha gente. Por favor, minha gente, não se esquece de deixar muito like aí nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Então, minha gente, hoje eu vou fazer um tour pela casa de mãinha, né? Aí eu vou mostrar para vocês as coisas simples dela. A casinha simples de mãinha. Aqui é a sala da casa dela. Tudo bem simples, minha gente. É para mostrar um pouquinho da realidade para vocês. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar um quarto agora, esse quarto aqui, para vocês. Tudo bem simples, mas bem organizado aí, né? E é isso, minha gente. Vou mostrar aqui para vocês. Quarto. Minha gente, eu estou mostrando aqui para vocês, assim, porque mostrar um pouquinho da realidade da minha mãe, a história dela, né? Porque, na verdade, a história da minha mãe é a minha história, né? Então é isso. Aqui o outro quarto. Gente, vocês ignorem o escuro. Eu estou até usando a lanterna. Mas é porque na casa de manhã, aqui na casa de manhã, deu um problemazinho na luz, sabe? Aí era para ter ajeitado. Mas aí ninguém consegue ajeitar, né? E tem que vir uma pessoa para ajeitar. Mas vai dar para vocês verem aí tudo direitinho. Porque a luz do quarto é a mesma luz da cozinha, minha gente. Aí ficou assim. Tanto no quarto como na cozinha ficou escuro um pouquinho. Mas dá para ver, né? Dá para vocês verem aí, ó. Mostrando para vocês. Tudo muito simples, mas bem organizado, né? E é isso, minha gente. Mostrar aqui o muro, um pouquinho do muro. Ignorem a bagaceira, né? Mas é isso. Esse fogão ali é da minha irmã que ela trouxe. Aí deixou ali. Ela disse, meu, esse fogão aí eu vou te dizer, viu? Mas ignorem. E é isso. Mostrando um pouquinho. Ignorem o fogão no unha também, minha gente. Que está meio acabadinho. Me pedi para Deus preparar para ela. E minha outra irmã conseguir comprar um fogãozinho para ela. Deus abençoe que nós consigamos. E mostrei aí para vocês a rachadura aí na parede da casa dela. E vem até o chão. E é isso, minha gente. É isso aí. A realidade, né? Então, minha gente. Eu deixei um pouquinho do áudio natural, né? Para vocês verem. Só que aí não tem condição. Porque é muita zoada. É muito zoadente, gente. Aí não tem ouvido que aguento, né? Aí a mãe aí tentou até falar algumas coisas. Mas aí também não dava para escutar. A gente é zoada demais. Ai de ouvidos. Mas é isso aí, ó. O trabalho da minha mãe. É rapando mandioca, né? A fábrica de farinha de mandioca. Que ela trabalha. E é isso aí, minha gente. E é isso aí. É o que ela faz todo santo dia, minha gente. Faça chuva, faça sol. É o trabalho dela. Aí eu vim mostrar um pouquinho para vocês. Aí agora eu vou deixar um pouquinho de... Um somzinho aqui suave. Porque... A zoada mesmo natural não tem que aguentar, não, minha gente. Não tem que aguentar. E aí 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 Esse é o meu intuito, né? Mostrar um pouquinho da história da minha mãe Para quem não está entendendo um pouquinho Vou estar no vídeo lá atrás No vídeo onde eu conto um pouquinho da minha história E Eu falo muito sobre a minha mãe, né? Lá no vídeo No outro vídeo anterior Aí eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês Para me mostrar para vocês A realidade da minha mãe O trabalho árduo da minha mãe E falar para vocês, gente Que é assim Que eu acredito assim Que cada pessoa que está aqui No YouTube Tentando Cada um tem um propósito, né? E o meu propósito Primeiramente O meu propósito é a minha mãe O meu propósito é a minha mãe Por quê, gente? Porque Assim Eu Eu graças a Deus Eu tenho o meu cantinho Com muito esforço É Muito esforço mesmo Eu e meu marido Nós conseguimos cantinho nosso Mas, minha gente A minha mãe não tem E eu não tenho paz Assim Sabe Que eu tenho um canto meu Que ninguém não vai chegar Para dizer assim Hoje Você não tem um dia do aluguel Vai sair da minha casa Por que eu não tenho essa paz? Porque eu não tenho isso Graças a Deus Não tem isso para mim Mas para a minha mãe tem Para a minha mãe, gente Sempre vai chegar aquele momento De ter um vizinho Que é incomodado Que sempre aconteceu Sempre vai chegar aquele Aquele momento De ter aquele vizinho chato Que vai dizer assim Ah, é porque hoje É Fulano Vamos supor Ligou um som alto E eu não gosto desse tipo de coisa Aí ela fala Fala da casa Vem pé da casa Que minha mãe já passou Por muito desse tipo de coisa, gente E Ou então dizer assim Ah, porque hoje Eu não estou com condição De pagar o aluguel E E vão pedir a casa Esse tipo de coisa, gente E o meu intuito aqui no YouTube É isso Primeiramente de todos É a minha mãe A minha mãe Eu quero Eu quero poder proporcionar Melhorias para ela Melhorias para que ela possa Para que ela possa ter Como é que eu posso dizer Uma estabilidade assim De ter uma casa própria dela Uma estabilidade assim Que ela tenha do que viver Para que ela não precise Se acordar meia noite Para poder ir para a fábrica Rapaz, a mandioca passar O dia Acorda meia noite Levanta meia noite Na verdade Nem dorme quase, né Quando vem dormir direito um pouquinho No final de semana Do sábado para o domingo Porque na semana É de terça A sábado Acorda meia noite Aí vai para a fábrica Aí passa o dia por lá Aí quando chega em casa Tem as correrias dentro de casa também E é coisa demais, gente E o que eu quero O meu intuito na minha vida É poder proporcionar Uma vida melhor Para a minha mãe Para a minha mãe Para os meus filhos Mas minha prioridade No momento É minha mãe É um canto para ela Uma estabilidade para ela Quando eu ver que minha mãe Está bem Está bem estabilizada Aí sim eu vou parar Para pensar em mim E é isso, minha gente E eu espero que vocês gostem do vídeo E se vocês quiserem entender Um pouquinho mais Volta o vídeo O vídeo anterior Que eu contei um pouco Da minha história Eu vou deixar um link Aqui na descrição Para vocês irem lá E olha, eu contei um pouquinho Da minha história E da história da minha mãe Né E é isso E espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam De deixar muito like Aí nesse vídeo De vocês compartilhar Esse vídeo bastante Para que cheguem Novas pessoas, né E peço para que vocês Se inscrevam Você que chegou aí Agora se inscreva no meu canal Por favor, gente Assista o vídeo até o final Para que Porque eu preciso das horas Né, minha gente Preciso muito das horas E é isso Peço que vocês É... É... Ah, eu tô perguntando também Gente, quero dar boas-vindas Né, para os Novos inscritos Que chegaram aqui agora Né, que foram muitos Gente Sejam muitos Bem-vindos Muito Obrigada E todo o meu coração Muito obrigada Por vocês estarem aqui comigo Gente Muito obrigada Gente Eu tô grata demais Muito feliz Com a chegada de vocês aqui Você não tem nem noção Da felicidade que eu tô sentindo E que sejam todos bem-vindos Que Deus abençoe Grande bem A vida de cada um de vocês De vocês que chegou aí agora E ficar aí comigo, minha gente Por favor E é isso É... E se vocês gostaram do vídeo E é isso Cora minha Já falei demais, né, minha gente E por favor, minha gente Fica aí E sejam todos bem-vindos E que Deus abençoe A cada um de vocês E que vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um cheiro no coração De cada um de vocês De cada um de vocês